Já falou sobre concurso escada, o que você acha? Eu acho espetacular, sabe? Eu confesso que eu nem conheci essa terminologia, eu aprendi com meus alunos. Eu acho espetacular, porque pra mim você tem que ter objetivo, mas tem que ter pé no chão ao mesmo tempo. Se você pensa, eu quero ser da PRF, eu quero ser delegado federal, e você tem uma prova a cada 300 anos, é muito difícil. Então você ter um concurso escada, basicamente é você ter estabilidade, ter financeiro, estar tranquilo pra fazer o teu concurso. E olha a diferença, vamos pensar assim. Eu hoje sou concursado, ganho 2 mil reais por mês. É pouco, é, beleza, mas eu ganho 2 mil reais por mês. Pago minhas contas, tô tranquilo, moro com meus pais, ótimo. Meu sonho é ser delegado federal. Vou estudar pra delegado, com mais tranquilidade, porque eu consigo pagar minhas dívidas, eu moro com a minha mãe, não moro com a minha mãe, já posso sair e alugar um apartamento, sei lá. Dependendo do local você consegue pelo menos uma kitnet. Não sou concursado, não ganho nada, tenho dívidas e não consigo pagar, vivo sofrendo, banco me ligando, me procurando. Ainda vou estudar pra ser delegado federal. Olha a diferença. Então pra mim, concurso escada é um porra, é uma bênção, cara. É uma bênção. É uma das melhores coisas que você pode fazer, mesmo que você ache que não. Eu acho o caminho. É um porra, é um porra, é um porra, é um porra. Obrigado.